Foi só Eu só falei Bobagem Às vezes sem nem perceber A saudade me invade Eu sei Nem precisa dizer É tarde É tarde É tarde pra recomeçar Um e cedo Pra se arrepender É Eu hoje me enchi de coragem E pergunto a você Por onde andará nosso amor E se acaso Já me perdoou Eu sei Nem precisa dizer Já passou É tarde 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 Pra recomeçar É tarde É tarde Pra se arrepender É tarde 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 Obrigado.